Olá, boa tarde! Agora são 5 horas e 48 minutos. É sempre um prazer estar de volta e ter a sua companhia. Segunda-feira de sol aqui na capital, né? Daqui a pouco você confere como vai ficar o tempo nos próximos dias na nossa previsão. Mas a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre o debate que ocorreu ontem aqui na TV Gazeta entre os candidatos à presidência da República. Eles tiveram duas horas para apresentar suas propostas. Seis candidatos se enfrentaram ontem à noite aqui na TV Gazeta no debate que aconteceu em parceria com o Jornal Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Dos que foram convidados pelas regras do TSE, apenas Jair Bolsonaro do PSL e Cabo Daciolo do Patriotas não compareceram. Como até ontem não havia candidato oficial do Partido dos Trabalhadores, não foi colocada uma bancada destinada ao PT. Em gesto de solidariedade, Jair Bolsonaro, os candidatos presentes solicitaram a direção do debate para anular a regra do púlpito vazio para ausentes, que foi aprovada em reuniões preparatórias. Os púlpitos foram retirados. O debate foi acompanhado ao vivo por 330 espectadores que ocuparam o teatro da TV Gazeta. Mais de 100 jornalistas, de 45 veículos de comunicação brasileiros e de mais três países se credenciaram para acompanhar o programa. Nas redes sociais, a repercussão também foi grande. Várias hashtags com menções a candidatos ou a debate ficaram entre as mais postadas e comentadas no Twitter. Lembrando que no domingo que vem, dia 16 às 18 horas, tem mais debate aqui na TV Gazeta com os candidatos ao governo de São Paulo. E olha, termina amanhã o prazo para o PT substituir o nome do ex-presidente Lula por outro candidato na cabeça de chapa presidencial. A defesa do petista já recorreu ao Supremo Tribunal Federal e agora pede a suspensão do prazo, alegando que a data limite para substituições é 17 de setembro. O STF ainda não se pronunciou. Lembrando que se os nomes não forem confirmados dentro do prazo, o Partido dos Trabalhadores pode não disputar o Planalto. Jair Bolsonaro, do PSL, terá que passar por uma nova cirurgia. O candidato à presidência levou uma facada na última quinta-feira e segue internado. De acordo com o último boletim médico divulgado nesta manhã pelo Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, Bolsonaro terá que fazer uma cirurgia de grande porte para reconstruir o trânsito de algumas partes do intestino afetadas pela facada. Mas a operação deve acontecer só daqui a alguns meses. O hospital informou que ele continua em estado grave e permanece na unidade de terapia intensiva, mas que não tem sinais de infecção. Na quinta passada, dia 6, logo depois de sofrer o atentado durante um comício em Juiz de Fora, Minas Gerais, o deputado federal foi operado pela primeira vez na Santa Casa da Cidade. Segundo os médicos, a faca lesionou os intestinos grosso e delgado e a artéria mesentérica, responsável por levar sangue ao intestino. O homem que o esfaqueou, Adélio Bispo de Oliveira, está preso e a polícia investiga se ele teve ajuda. E a semana começou com o aumento de umidade após a passagem de uma frente fria em alto mar no fim de semana, mas não tivemos chuvas não. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Pelo interior paulista, o sol ainda predomina e faz bastante calor. Já aqui na faixa leste, o que inclui a capital, o sol aparece entre variação de nuvens e a temperatura fica amena. Só no litoral norte do estado que pode haver uma chuvinha fraca e passageira. E olha o calorão em algumas cidades. Arassatuba vai ter máxima amanhã de 36 graus, Botuporanga 37, em Ribeirão Preto os termômetros chegam à marca dos 34 graus, em Barretos dos 35 e no litoral só 21 graus. Em Santos e 22 em Caraguatatuba, por conta dos ventos marítimos e da nebulosidade. Para a capital, só teremos chuvas mais a partir do meio da semana. Nessa madrugada de terça-feira, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 25 graus. Aí na quarta-feira esfria um pouquinho, máxima de 22 e na quinta voltam as chances de chuva, mas a máxima sobe para os 27 graus à tarde. Vamos agora ao nosso intervalo e voltamos já já. Sabe como aliviar as dores e a sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes? Com o Varicel. Basta uma cápsula por dia. E com o Varicel Creme, suas pernas ficam ainda mais leves e hidratadas. Varicel. Pernas novas todo dia. Eu sou como você. Nunca me candidatei antes. Essa é a minha primeira vez. Eu também acho que educação é muito importante. E por isso, há mais de 10 anos, coordeno a campanha nacional pelo direito à educação. Já tivemos muitas conquistas nessa caminhada. Como o Fundeb, o Piso dos Professores, a Lei das Cotas e o Plano Nacional de Educação. Chegou a hora de São Paulo renovar o Senado com educação, ciência e tecnologia. Vote educador Daniel Cara. Vote 505. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. Ah, e não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil. Mais que digital. E Makeup Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Queda de cabelo? Ninguém merece. Milhões de pessoas já comprovaram. E Makeup Hair ajuda a evitar a queda e a dar mais brilho para o seu cabelo. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br Pessoal, vamos mudar tudo o que está aí? Sempre estive do outro lado da tela e não aguentava mais. Tanta mentira. Não podia ficar de braços cruzados. A mudança que a gente quer não virá dos políticos que a gente tem. Chega de privilégio, mordomia e dinheiro público. Para essa turma que há anos rouba o nosso futuro. Esse dinheiro tem que ir para a saúde, segurança e educação. Ou de volta para o seu bolso. Agora você tem um novo. Dia 7 de outubro, vote 30, João Amoedo, presidente. Só nesta semana tem presente para todo mundo na Casas Bahia. É a semana do cliente. Comprou, ganhou e tem ofertas incríveis. Moto G6, 32 gigas, só 89 mensais. Tem cama box com medida especial e mil reais de desconto por apenas R$ 1.299. Smart TV 50 a partir de R$ 1.899. Fogão Brastemp por R$ 799. São várias opções de presente para você escolher. Comprou, ganhou. Semana do cliente é na Casas Bahia. Compre na loja, no site ou no aplicativo. Mãe, você está tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Calcio, vitamina D, K e magnésio. Na minha idade, eu preciso garantir que o calcio esteja sendo bem absorvido. Você já pode começar a tomar Calcitran D3. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio. Estamos de volta agora com a sua participação no Gazap, que hoje vem da Zona Sul, da capital. O Alexandre Broco gravou um vídeo mostrando uma árvore bastante inclinada em direção à rua, ali na Vila Cruzeiro, na região da Granja Julieta. Além de inclinada, essa árvore, ali na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, está bem no meio fio da calçada. Pelas imagens, dá para perceber ainda que a árvore fica do lado de um ponto de ônibus. Você que depende do transporte público, como está a situação, por exemplo, dos veículos? Trens, vagões, ônibus. Mande o seu flagrante para a gente. Grave com o celular, assina a horizontal e mande por mensagem mesmo. Número 11991616121. Se ainda tiver dúvidas, entre no nosso site, porque lá tem todas as dicas. Faça o vídeo e participe. Olha, como tem fios elétricos na árvore, a Prefeitura de Santo Amaro acionou a Eletropaulo para que a poda possa ser realizada com segurança. Nós procuramos também a Eletropaulo, que ainda não nos respondeu. E você sabia que é possível criar abelhas dentro de casa? O repórter José Luiz Filho conta essa história para a gente. Existem no mundo cerca de 30 mil espécies de abelhas. Elas são importantes para a produção de mel, mas principalmente para a polinização das plantas, que reflete na produção de alimentos. Dessas espécies, cerca de 400 não tem ferrão e 300 delas são nativas do Brasil. O Gerson Pinheiro é de uma ONG que trabalha na preservação dessas abelhas sem ferrão. Por que isso é importante? Por tudo, né? Economicamente é importante. Segundo a FAO, 75% de toda a produção mundial de alimento é proveniente de polinização por abelhas. E ambientalmente, ou seja, as abelhas que nos ajudam a manter as florestas em pé. Pelo menos o que sobrou ainda. Então a gente tem que recuperar cada vez mais mata. E as abelhas têm um papel preponderante e fundamental nessa recuperação. Sem abelha, você não consegue fazer as plantas se multiplicarem, né? Não consegue polinizar as flores, gerar sementes, gerar mudas. Ou seja, abelha é importante para tudo. E agora, a abelha sem ferrão pode ser produzida, pode ter enxames dela em qualquer parte. Nós estamos aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, só tem 30 enxames aqui. Bairro do Ipiranga, centro de São Paulo. O Ipiranga não é um bairro tão arborizado assim. E mesmo assim, a gente consegue cuidar de aproximadamente 40 enxames aqui, todo ano, todo mês, todo dia, né? Dá para ter onde você quiser, no seu sítio, na sua chácara, praia, campo, cidade, casa, apartamento, quintal, aonde você quiser. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha no Jornal da Gazeta. Fique agora com a Hora do Ângelos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri